e nossa receita de hoje é esse pão de leite fofinho e super fácil de fazer sejam todos bem vindos ao canal Silvana culinária e tudo mais aqui nós colocamos 200 ml de leite levemente morno um sachê de fermento biológico seco uma colher de chá de sal 3 colheres de sopa de açúcar misturamos vamos usar nessa receita aproximadamente 500 gramas de farinha colocamos um pouco de farinha juntamos 80 ml de óleo 2 ovos agora é só a gente ir juntando farinha e misturando bem agora já podemos transferir para a bancada a massa pode ser que sobe um pouco de farinha gente de 500 gramas eu ainda não coloquei toda a farinha mas eu não quero que a minha massa fique dura então a gente vai dando ponto aos poucos para não deixar essa massa dura e eu sovei aí a massa por uns 5 minutos e a gente já pode colocar essa massa para descansar de 500 gramas sobrou apenas umas 3 colheres de farinha de trigo vou deixar essa massa descansando uns 15 20 minutinhos e já a massa descansando 20 minutos gente olha já vamos modelar aí os pãezinhos apertamos a massa para sair o ar e agora nós fazemos esse rolinho agora vamos dividir os pães bom eu dividi a massa aqui em 10 agora é muito fácil a gente só vem com o rolo e vamos modelando nossos pãezinhos é muito simples e eu vou estar colocando nessa assadeira untada apenas com farinha só enfarinhada e aí e aí e aí pincelar os pãezinhos, agora a gente vai cobrir e deixar dobrar de volume e já se passaram 50 minutos, os pãezinhos já cresceram, eu vou estar levando ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto. O pãozinho assado, ficou 25 minutos no forno o erenda quente, eu vou estar pincelando margarina derretida e vamos deixar esfriar um pouco para a gente desinflamar e assim ficaram os nossos pãezinhos de leite muito fofinho, muito gostoso espero que tenham gostado da receita se gostou deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais e se não for inscrito no canal já se inscreva para não perder as próximas receitas e até o próximo vídeo